Pelo amor de Deus! Se você não vai fazer uma prova pra 1,15, 1,10, não vai lá pra frente, pelo amor de Deus. As pessoas vão passar por cima de você. Tem uns caras rápidos, você pode acreditar que não tem, mas tem cara rápido. Se você vai fazer sua prova pra duas horas É muita gente que vai fazer pra duas horas Mas fica um pouco mais pra trás Deixa o pessoal passar Evita tomar cotovelada Evita tomar pisão Evita tomar fechada, abandon Seja lá o que for Não é porque o pessoal é mal educado não Mas o pessoal quer correr no ritmo deles E você que tá ali e quer mais devagar Você não vai correr nesse ritmo Fica pra trás Não atrapalha a corrida dos outros E não deixe que os outros atrapalhem a sua corrida Respeite Às vezes tem aquelas bandeirinhas Você vai fazer 4 por pace Você vai fazer 4 e 30 5, 5 e 30 Pô, você já sabe qual a prova que você vai fazer Fica na bandeira Não precisa ficar lá na frente não Dá o tchau pra câmera da Globo Oi mamãe, tô aqui Calma gente, vamos fazer a corrida direitinho Vamos respeitar os outros Vamos saber os limites de cada um Pra fazer uma corrida melhor Outra questão Aproveitando que já tô falando de comportamento mesmo Não cruze a frente do povo Pra pegar água Pelo amor de Deus Já tá vendo a água lá Já vem pro lado da água Não vai cruzar tudo lá Depois que pegou a água Pelo amor de Deus Não joga no pé a água Tem um monte de gente correndo com você Não joga no pé o copinho Joga longe Então joga no lixo Que é melhor ainda Mesma coisa com gel Com comida Não fica jogando na rua Guarda no bolso Não vamos sujar a cidade Vamos lá Legenda Adriana Zanotto